Mim quer tocar, mim gosta ganhar dinheiro. Dinheiro na mão é vendaval. Te ganhei no paparico, mas tô sem nenhum. Dinheiro não traz felicidade, mas move a humanidade. Se você gosta de dinheiro, e quem não gosta? E de arte, e de história, você precisa conhecer o Museu de Valores do Banco Central. O Banco Central foi criado em 1966, no Rio de Janeiro. Três anos depois, em 1969, surgiu a ideia de criar um museu para contar a história do dinheiro no Brasil e no mundo. E três anos depois, em 1972, foi inaugurado o Museu de Valores do Banco Central, também no Rio de Janeiro. Quase dez anos mais tarde, em 1981, a sede e todo o acervo do Banco Central se mudam para Brasília. Para! Para! Antes de continuar, vocês já perceberam que esse prédio parece um Transformer? Sabe eu tenho a impressão que se um dia a Brasília for invadida, ele vai levantar e defender todo mundo? Voltando, o Banco Central fica no comecinho da Asa Sul, a 10 quilômetros do aeroporto de Brasília. O projeto do Transformer é do arquiteto Hélio Ferreira Pinto e foi inspirado nesse dobrão de ouro que circulava no Brasil no século XVIII. O Banco Central é o prédio mais alto de Brasília, com 26 andares e 101 metros de altura. Longe de ser um monumento meramente burocrático, o que pouca gente sabe é que aqui dentro existem milhares de peças históricas e obras de arte, algumas raríssimas. E o melhor, é tudo aberto à visitação. Então, vamos lá? É aqui, no primeiro subsolo, que o tesouro está guardado literalmente. Dividido em salas temáticas, o Museu de Valores soma um acervo com mais de 135 mil objetos. A Sala Brasil é a maior delas e tem de tudo relacionado ao dinheiro luso-tupiniquim, desde as primeiras moedas, que na verdade eram mercadorias e objetos usados nos escambos entre portugueses e índios, até o real, que é o nosso dinheiro de hoje. Colônia, Reino Unido, Império, República, toda a nossa história está contada e ilustrada com moedas, objetos, pinturas e gravuras. A primeira casa da moeda do Brasil foi em Salvador, na Bahia, ainda no século XVII. E essas moedas aqui, quadradinhas, de ouro e de prata, foram fabricadas lá, também nos anos 1600. Essa aqui também foi feita na casa da moeda de Salvador. É toda de ouro, valia 20 mil réis, mas circulou só em Portugal. Essa outra de prata é um vintém, que foi feita em Portugal, mas só circulou no Brasil. Vai entender. Aí, no início do século XIX, a família real portuguesa se muda pra cá e a gente deixa de ser colônia e vira capital do Reino Unido. Uma moeda de ouro celebrou o fato e tem até a carinha do rei Dom João VI no verso. Aí o tempo passa e o Brasil vira um império independente. Pra comemorar, o imperador Dom Pedro I manda fazer apenas 64 moedas de ouro que nunca chegaram a circular. Essa é a moeda mais rara e mais valiosa da sala Brasil. Cédulas e moedas do Segundo Império mostram a figura de Dom Pedro II, que foi a pessoa mais retratada no nosso dinheiro em toda a história. Na República, a cédula de papel definitivamente ganha espaço e muda de nome. Muitas vezes. Brasileiros e Brasileiras, agora é vencer ou vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. O Cruzado. Plano Real. Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, Real. Tanto faz, a gente continua duro, menos pra quem usa o BRB. O Banco de Brasília cuida do seu dinheiro e faz render. Os melhores especialistas estão aqui pra te ajudar a escolher os melhores investimentos. Aí nem precisa esperar o próximo plano econômico, né? Na sequência, a sala Emissões mostra todas as cédulas e moedas produzidas pelo Banco Central desde os anos 60. Inclusive as carimbadas, que anulavam três zeros pra conter a inflação. E as raras, apesar de modernas, cédulas de R$ 1 e de R$ 10 feita em plástico. A sala Curiosidade é uma das mais legais e possui algumas bizarrices ao redor do mundo. Que tal guardar no bolso uma moeda de quase 3 quilos? Na Suécia do século XVII, isso parecia não ser um problema. Três quilos, velho. Três quilos! E essa outra, feita em couro? Ou com formato de barco? Agora já pensou uma moeda toda feita em couro com formato de barco que pesa 3 quilos? Pois é, essa não existe. A Sala Mundo mostra a história do dinheiro em diversos países. Tem a raríssima nota de 500 dólares e que ainda tem valor monetário. Além dela, dinheiros de todos os continentes. Tipo esse, da China, que é em pé, diferente de todos os outros. E esse, da Tailândia, todo colorido. Finalmente, a Sala Ouro. Muito ouro, enxala! O ouro é formado no interior do planeta em altíssimas temperaturas. E quando aparece é assim, tipo uma pedra comum. Depois de inúmeros tratamentos de limpeza e separação, surge um metal. Amarelinho, brilhante. Quase sempre em pequenas quantidades. Quase sempre, não é sempre. Essa pedra feia e escura é, na verdade, a maior pepita de ouro do mundo em exposição. O nome dela é Canaã e foi descoberta em 1983 no garimpo de Serra Pelada. São pouco mais de 60 quilos em estado bruto. Sendo que 90%, ou seja, mais de 50 quilos dela, é ouro puro. E a visita só fica completa no oitavo andar. Na galeria de arte é possível encontrar obras de Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, Portinari e muitos outros. Elas foram adquiridas como pagamento de processos de instituições financeiras. Em vez de serem vendidas ou leiloadas, como os outros bens, as obras de arte ficaram sob responsabilidade do Banco Central, como forma de preservar e estimular a produção artística. Ainda bem. Para finalizar, em 1937, o Brasil adquiriu essa belezura alemã que trabalhou por mais de 30 anos fabricando moedas. Hoje, ela está aposentada. É só para a gente olhar e admirar mesmo. Já que o assunto é belezura dos anos 30, a Classic 500 da Royal Enfield mantém até hoje o mesmo design do início do século passado e que fez sucesso na Segunda Grande Guerra. Lindo demais, né? E é zero bala, com todo o conforto da tecnologia atual e todo o charme de antigamente. O Museu de Valores do Banco Central é público e gratuito. A visitação acontece sempre de terça a sexta, das 9 às 17 horas, em grupos de até 80 pessoas simultaneamente. Gostou? Está até agora pensando na moeda de 3 quilos, né? Então já sabe, curte, comenta, compartilha, marca um amigo nesse vídeo, segue minha Brasília nas redes sociais e me ajuda a contar para o mundo inteiro que Brasília é um tesouro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.